Acesso bom pra galera dançar, bora galera do meu Piauizão Vem comigo essa aqui ó, estourado, vem Fala que fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Fala que fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa, na cama de camisola Vem comanda é você, vou dar dor Eu tô, e mais nada, vem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver, vou dar dor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Bora o salinho, salinho, salinho Fala que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Fala que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa, na cama de camisola Vem comanda é você, vou dar dor Eu tô, e mais nada, vem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Pra cima é high play, vou dar Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Fala que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Eita, porra, rosa Bora, galera do meu Piauí Galera do Ceará, galera da Bahia Show Obrigado pela presença de cada um de vocês Vocês são top, hein, é nóis Bora mais um, minha banda Vem comigo essa aqui, ó Mas já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Bebo, bebo, bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Bebo, bebo, bebo Olha pra aí, roube a galera Pra tomar uma, toma em duas, toma em três Toma em quatro, cinco, seis Ouve a galera Pra tomar uma, toma em duas, toma em três Toma em quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Cerveja, deixa eu põe É de bu Na minha mesa Tá bom demais Cerveja, deixa eu põe É de bu Eu digo assim, ó Olha aqui Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Bebo, bebo, bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Isso aqui é pra tocar nos interiores Nos interiores de pedro e cego do Piauí Bebo, bebo, bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Bebo, bebo, bebo Quer dançar porroca? Tem que ser com o high play, meu patrão Olha só aí com a minha galera Pra tomar uma, toma em duas, toma em três, toma em quatro, cinco, seis A minha galera Pra tomar uma, toma em duas, toma em três, toma em quatro, cinco, seis A minha mesa Tá bom demais Tem cerveja, tem champanhe É de buro, whisky Ai, é bom demais A minha mesa Tá bom demais Tem cerveja, tem champanhe É de buro, whisky Ai, olha aqui Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Já tem gente e bebo Bebo, bebo, bebo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 A CIDADE NO BRASIL